Vamos então analisar aqui a questão 3, olha só. A substituição da expressão metade delas, questão também muito bem bolada, muito boa, porque trata de coesão, tá? A substituição da expressão metade delas por cuja metade manteria a correção gramatical e a coesão do texto. Terror! Muita gente pergunta assim, Terror, na sua aula de pronomes, você não fala muito sobre os pronomes relativos, porque aí você não trata muito da parte quando eu coloco preposição, quando eu vou usar o cujo ou não e tal. Isso, estrategicamente, didaticamente, eu utilizo na aula de regência, porque ali a gente aprofunda bem mesmo, tá? Que aí tem uma parte lá de pronome relativo, né? Regência com pronome relativo, é direto ali. E aqui, nessa aula de regência, a gente fala sobre isso, justamente sobre o uso do cujo. Terror, cara, é o seguinte, sempre que eu falo cujo, eu vou sempre subentender a preposição de, tá legal? Então, quando eu falo cuja metade, por exemplo, pessoas cuja metade. Ah, então, Terror, eu vou subentender a preposição de. Então, é metade das pessoas. Metade dessa quantidade. Ah, Terror, exatamente isso. Como ele falou metade delas, metade das pessoas, da quantidade de pessoas, né? Então, pessoas cuja metade. Ah, Terror, então o cujo, já faz subentender da metade, Terror. Poxa, gostei disso aí, né? Aliás, aqui, a cuja metade é, aí nesse caso, assim, metade das pessoas, né? Daquela quantidade e tal. Já dá pra subentender isso, metade dessas pessoas, da quantidade de pessoas. Mas, a banca fez uma sujeirinha com a gente. Vem aqui comigo a tela, olha só. Muito bem bolada a questão por conta disso, olha só. Vamos, então, no aspecto da coesão, isto é, a retomada de palavra. Vem aqui comigo a tela. Nas Américas, estima-se que 77 milhões de pessoas sofram um episódio de doenças transmitidas por alimentos a cada ano. Metade delas são crianças com menos de 5 anos de idade. Cara, metade dessa quantidade de pessoas, metade dessas pessoas são crianças com menos de 5 anos de idade. Concorda comigo, então, que quando ele fala metade delas, o delas retoma pessoas, a quantidade de pessoas, se enterrou. Beleza. Agora, vamos lá. Me ajuda aqui. Se eu coloco aqui, em vez de colocar o delas, já que faz subentender a preposição de e transmite o valor de posse, então eu posso colocar o cuja metade, terror? Vou colocar aqui, olha. Cuja metade. Cara, qual é a situação aqui? Quando eu falo cuja metade, eu vou ter um problema. Qual é esse problema? Cara, o pronome relativo, ele recupera o último substantivo. Ele pode, por exemplo, ter lá um termo inteiro, né? E aí o núcleo está um pouquinho distante, mas ainda tem ali naquele termo. Então dá pra ele recuperar ali aquele primeiro substantivo. Tranquilo. Vamos supor que tem um objeto direto, ele tem um núcleo, aí ele tem um adjunto de nominal com dois núcleos substantivos, por exemplo, e consegue recuperar esse termo anterior. Tranquilo. Mas o pronome relativo, ele não vai retomar algo tão distante como aconteceu aqui. Olha só, nesse caso aqui, ao colocarmos cuja metade, cara, o cuja, ele retoma o substantivo anterior, que é ano. Ô, terror, mas nesse caso aí, a cada ano, olha, o último termo aqui, adjunto de verbal de tempo. Está vendo só? Ah, terror, pode ser então retomar alimentos? Poxa, já fica puxado. Já fica puxado. Pior ainda, é ter que retomar pessoas. Isso impacta na coesão. E isso prejudica bastante a clareza no texto, a coesão e naturalmente a correção gramatical. Quando eu leio assim, vou aqui limpar pra você, ó. Eu tenho que recuperar, cara, a palavra pessoas, tá? Vou tirar o delas daqui, ó. Olha só, estima-se que 77 milhões de pessoas sofram um episódio de doenças transmitidas por alimentos a cada ano, cuja metade são crianças. Olha, cada ano, a metade de cada ano são crianças? Não. A metade dos alimentos são crianças? Também não. Então o referente está muito distante. Esse é o problema. É por isso que a gente não pode trocar por cuja metade. Tudo bem? Belezinha? Por isso está errada a afirmação. E é por isso mesmo que a banca coloca o quê, ó? Coesão. Fere a coesão, terror. Coesão. Tá aqui, ó. Lógico, terror. O que prejudica a coesão? O referente do pronome relativo está muito distante. Eu vou confundir o leitor. Isso prejudica a clareza. Concorda comigo? Aí a gente percebe o erro da afirmação.